Tudo vai acabar em pizza. Hoje é comemorado o Dia Mundial da Pizza e tem gente que come pizza até nas alturas. E a gente te mostra como. Vamos ver. Pouco mais de um minuto no forno, a 400 graus e pronto. Mais uma pizza quentinha para ser saboreada. Saindo uma de marguerita, agora uma de calabresa, uma de quatro queijos e até doce de leite. Melhor eu parar, né? Já deve estar te dando água na boca. A pizza se transformou num prato consumido pela maioria dos brasileiros e por isso ganhou um dia só para ela. No século XX, com a imigração dos italianos para cá, era da cultura deles a pizza, né? Então quando eles se introduziram no Brasil, acabaram difundindo a pizza aqui também. Então foi nesse momento que a pizza chegou para cá. O Carlos e o Gustavo estão à frente desta forneria no Jardim Gonçalves, em Sorocaba. Acompanhamos o preparo da tradicional marguerita, homenagem a uma rainha da Itália. Nos ingredientes, molho de tomate, queijo, tomate cereja e manjericão. E a massa é especial. A gente trouxe a massa da pizza napolitana e deu uma brasileirada nela. Então a gente abriu essa massa para oito pedaços, com um pouco mais de cobertura. Entre as mais pedidas estão quatro queijos e calabresa. Gustavo, inclusive, já trabalhou na Itália e diz que a pizza brasileira é bem melhor, viu? E só para a gente ter uma ideia do tamanho da paixão dos brasileiros, segundo a Associação das Pizzarias Unidas do Brasil, são produzidas por dia, em média, pelo país, mais de 3 milhões e 800 mil pizzas, o que dá cerca de 2.600 por minuto. Só em São Paulo são mais de 870 mil. E nessa reportagem especial do Dia da Pizza, eu não poderia ficar sem experimentar um pedaço, né? E para trabalhar com pizzaria, só mesmo sendo um apaixonado pela área, né? E tanta paixão levou o Carlos, que também é paraquedista, a fazer um salto em Boituva com uma caixa de pizza na mão. E olha só, até experimentou um pedaço. Para os dois amigos, o amor pela pizza virou negócio e motivo de comemoração nessa data. Representa amor, paixão, dedicação. É isso que a pizza representa para mim, uma forma de amor, né? A gente faz tudo aqui com amor. O que a gente diz aqui é que a gente não trabalha aqui, é que a gente se diverte para levar alegria para a mesa das pessoas, né? Então é amor. A paixão que ela desperta em mim é algo que eu não consigo nem descrever. E amanhã, amanhã, depois do que vimos, nada melhor do que botar a mão na massa, literalmente, comemorar este dia da pizza ao lado de amigos, aqui na Faustão, mas a gente também tem a nossa pizza. Estamos recebendo aqui os atores André Matos e Adriana Alessa. Aê! O humorista e também ator Rodrigo Capelli e a jornalista apresentadora Marcia Dantas. Aê! Vamos, vamos, vamos. A gente veio aqui para comer pizza, sejam bem-vindos. Obrigado. É o seguinte, vocês vão fazer a pizza do jeito que vocês quiserem e ele, que arrasa na pizza, Norberto Caroni, está lá do outro lado com o Paulo Matias, vai avaliar. Ele já está com o olhar de avaliador. Ele não é sem pagar, assim, viu? Olha só. Só mandar, Regina. Ah, mas lá no Faustão ninguém avalia, viu? Por isso que eu falei, aqui não é Faustão. Mas a gente vai provar a sua pizza depois, Capelinha. O Norberto Caroni é super exigente, ele faz uma pizza incrível, com uma massa incrível, um molho incrível. Então, caprichem. Pronto. Quantos minutos eles não têm, Michelle Barros? Vamos caprichar, rapaz. Aqui, vários ingredientes à disposição, vocês vão preparar a pizza e tem que ser saborosa, gostosa, deliciosa, para o Norberto ficar impactado. Ai, meu Deus. Depois de vocês dois, André e Adriano. Vocês podem ficar de olhando aqui, pode falar. Ah, pode perturbar, atrapalhar, ó. Pode pegar com a mão também, né? Vocês também estão na competição com nós? É pizza que você vai fazer? É pizza? Vem lá, hein, rapaz. Vamos rodar o relógio, Rê? Bora. Três minutos, gente, é muito pouco tempo. Um, dois, três e já. Vai. Vamos lá. Olha o tempo. Não acredita. Olha o tempo. Vai, volta, vai. Vai. Só tem a minha concha. Só tem uma concha. Pegadinha. Não acredito. É uma colher. É uma colher, capela. Pra ver o que a gente faz? Não, não dá. Isso aí. Isso é um negócio de crime de concha, capela. Marçadanta já meteu o dedão. Isso aí. Eu estava falando com o Matias. Olha a distribuição. A Marçadanta fez de um jeito, a Capela está fazendo de outro. Qual o jeito que é o mais certo? O certo você faz em espiral. O molho não. Aí espira. Não tem espiral, você espalha. Você consegue uma uniformidade. Nossa senhora. Que maravilha. O que a Marçadanta colocou? Parar. Parar. O que a Marçadanta está falando? Vamos ver. O que mais que a Marçadanta colocou aí? Olha. Tem ingredientes, não? O Capela está colocando aí o... Deve ser queijo, amarela. Fez o tradicional básico, né? A Marçadanta está inovando, hein? A Marçadanta caprichou, hein? Olha o tamanho desse camarão, Paulo. Ela botou camarão. O chefe é muito maravilhoso. Que beleza, hein? Camarão. Rapaz. Hoje é o Dia Mundial da Pizza. A gente pensou que pizza de camarão é um guiador, né? Em 1985, teve uma confeição da pizza mozzarela em Margarita. É muito gostoso. E foi tanto sucesso, tanto sucesso, que depois foi institucionalizado o Dia Mundial da Pizza. Mas como vocês vieram com essas hipóteses? Dois tipos de queijo, a Marçadanta, a Marçadanta fez aula, gente. Ela vem estudando, ela vem estudando. São 20 semanas maravilhosas para ir ao teatro e comer pizza. Ao teatro, você está estudando em cartaz, não tá? Eu estou em cartaz, shopping Santa Cruz, teatro Santa Cruz. Minha futura é esse, e você? Eu estou em cartaz com a partilha de Miguel Falabella, sexta, sábado e domingo, no Teatro Sabesp e Frey Caneta. Não abre. Com três atrizes fantásticas também. Não pesa a mão, não, hein, Capela? Está pesando, hein? Está pesando, você acha? Falta um minuto e sete segundos. Olha a pizza do Pará, meu Deus do céu. Que maravilha. Ai, que gostoso. Você está fazendo pizza de quê, Capela? O meu é brócolis, bacon e queijo catupiry. Calma aí. Olha o caldinho. Marcinha, é camarão aí? Camarão, jambu, coentro e esse queijo, além de ser gostosa, é bonito, hein? A especialidade do Pará, a mussarela de búfala. Queijo de marajó. O jambu é aquele que pega na boca, né? Não está desmerecendo a sua, não. A sua é belíssima também. Entendeu? Psicodélica. Pizza psicodélica, maravilhosa. Agora, olha lá, que bonitinha. Olha, já está no as... Ih, ela já está temperando, rapaz. Olha a finalização dela. Que linda. Isso aí, catupiry. Acabou aqui, acabou aqui. Olha, já acabou. 20 segundos, Capela. 18. Isso aqui está parecendo um bem-coffee, cara. 15. Lembra do bem-coffee? Eu lembro, amigo, mas agora é só você na pressão. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mãos para o alto! Eu acho que a linha está muito melhor do que a linha. O que você falou? Que linda, Deus. Escapou aqui, ó. Nossa, cara, ficou linda. Tá linda. Ficou linda. Cada uma no seu estilo, as duas maravilhosas. Vamos esperar agora eles falarem. A sua pizza é de... A minha pizza é brócolis, bacon e mussarela, né? Que vai na maioria das pizzas, normalmente. E catupiry, um pouquinho de catupiry. Um pouquinho, Capela? Um pouquinho? Você tem que colocar o catupiry inteiro aí. Eu gosto. Vai direto pro coração esse negócio aí. Eu gosto, eu gosto. A minha, olha só, ela tem um queijo do Marajó. É um queijo especial. Tem jambu, que é uma erva que dá uma tremidinha na boca quando você come. Trem. Isso. Camarão preparadinho no alho e óleo e também coentro. Forno. 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 Forno, forno, forno. 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 Rúcula. Não, aí tem o boy, né, gente? Tem os boy, olha lá. O pão e o sonho, gente. O Gui vai levar, o Gui e o Bruno vão levar para o forno. Cuidado, sim. Agora ninguém falou, ninguém falou do tamanho do camarão da Marcia. Esse camarão é... Parece um frango. O camarão da Marcia é o tamanho de um frango. Olha essa temperatura do forno aí, hein? Vamos só, vamos... Vamos só esperar o balcão aqui pros meninos darem aqui. Deixa eu ajudar. Vamos. Aê! A minha mão, o Alquim. O Capela também está fazendo freelancer, também trabalhando na pizzaria. André, você fala de novo para mim? Opa, opa, opa. Não tem a voz anão. Quebrei o negócio. Quebrei o negócio. Pronto. Queria saber de novo sobre esse seu espetáculo. Eu quero dar uma olhada, assim, foi três minutos mesmo, que acho que me boicotaram, tá? Me boicotaram ali. Relógio na tela. Três minutos eu entendo. Valendo! Ai, 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 pera! A concha, a concha, vai. Concha, a concha. Já amo, já amo. André, você falou que eu tinha posto muito molho, mas cuidado. Acende a luzinha. Que isso? Acende a luz. Um mundo globalizado e que corre por aí, você tá entendendo? Sim. É uma pizza diversa. É a alta do tomate e você dando aquela caprichada. A alta do tomate é isso aí, entendeu? Você colocou esse tomate aí, porque não foi você que comprou, né, André? Você não viu o preço. Já te reflete a diversidade, eu vou botar o queijo do Pará. Boa! Tá roubando o meio ingrediente, não pode. Compartilha, compartilha. Não, queijo, mussarela de bufa. Compartilha. Vai. Vamos ao Tiago, vamos comer pizza. Brocolinho também? Tem na tua? Tem brocolinho. Foram só 25. A pizza é só no meio? É só no meio? É sinistro. Peraí, Adriana, você tá fazendo o quê aí? Tô fazendo um queijo. Peraí, peraí, microfone, microfone. Peraí. É que tá todo mundo falando junto, Mi. É? É. Ó, tô aqui colocando o Alit, 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 Alit no espetáculo A Partilha de Miguel Falabella, que está em cartaz no Teatro Frey Caneca. Nós falamos da pizza de Alit. E claro, eu quero que vocês falem também desse espetáculo muito, 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 porque eu sei que vocês vão assistir e ficarão felizes assim como nós estamos. Iléia Ferraz, Letícia Soares, Flávia dos Prazeres e eu com a direção de Miguel Falabella e produção de Jô Santana Fato Produções. Falta um minuto e trinta e sete. Ah, sextas e sábados, às vinte horas, domingo às dezenove horas. Ah, vou botar um azeitinho. Um minuto e trinta. O chefe já falou assim, usa pouco, viu? Ai, meu Deus, acho que eu me dei mal. Tomadinho? Então o chefe já deu umas dicas. Deu umas dicas e já falou, ó, usa pouquinho, sabe? Azeite? Usa pouquinho Alit. Ah, é que Alit é tensão, né? Alit é forte, né? Alit é forte. Eu achei que a do André tá faltando um pouco de queijo. Amor, a minha pizza, ela é o seguinte. A minha pizza, o que ela mais tem é amor. É amor, você tá entendendo? A Márcia já tá detonando. Você viu, né? Deixa ela. É que eu sou competitiva, eu quero ganhar. Olha ali, ó. Depois, o Lala também, ó. Ô, tá boa essa? Essa aí, pizza sem amor não rola. Tem o calor do coração. Eu acabei, gente. 40 segundos. Pra mim tá na boa. Acabou. Eu acabei. Tinho. Pizza do André já está pronta. Isso aí, aonde é a beirada aqui? É, nas beiradinhas. Tá bom, pronto. Senão ela fica com a gente. Tô ajudando, tô ajudando aqui. Porque eu vou comer a pizza também, né? Então... É isso aí, show de bola. 20 segundos. Então pronto, só um queijinho em volta, que é pra dar um truque. É lógico. Mas é isso. Ai, que gostoso. Pizza sem amor não rola. Ó, rapidinho eles, hein? Três, nove, oito, sete, seis, seis, quatro, três, dois, um... Mão pro alto! Mão pro alto. Vamos fazer o seguinte, enquanto essa pizza... Ui, enquanto essas pizzas vão para o forno, vamos assistir a uma reportagem que vem de Porto Alegre. Pode acreditar. Lá tem pizza de banana com gemada e num tamanho bem grande. Vamos ver. Vamos ver. Oi, gente! Estamos dentro do carro, a caminho de via mão, porque tem um vídeo de uma receita que viralizou nas redes sociais. E aí nós até adiantamos o nosso horário de gravação pra não perder a hora da fornada. Bom dia, pessoal! Quando o cliente espera uma hora pela pizza de banana congemada, a gente tem um tratamento especial e a gente serve na mesa. Chegamos! É aqui, nessa padaria. Mas nós não viemos atrás de pão, não. E sim, de uma pizza gigante de banana congemada do Chico. Eu sou boa de garfo. Se eu vejo uma comida gostosa, eu saio correndo. Ainda mais depois de tanto sucesso. Óbvio que eu fiquei curiosa, né? Me conta como é que essa história começou? Começou assim, ó. Num sábado, eu falei pro meu confeiteiro, cara, eu adoro pizza de banana congemada. E ele disse, cara, eu vou fazer uma pratinha agora, mas eu tô indo embora, viu? Beleza, então faz. Ele fez a pizza, eu olhei aquilo ali, meu Deus, isso aqui é uma obra de arte, é linda. Aí eu fiz um vídeo, joguei na internet e bom, bom. Isso é uma novidade, digamos assim, porque é recente que isso aconteceu. É uma novidade porque a minha pizza, ela é diferente. Ela tem tchan, ela não é igual as outras pizzas. Ingredientes secretos. Isso. Então, você tá entendendo que ele não vai entregar o jogo, obviamente que não, né? Não, não, não. A receita desse sucesso. O fato é que desde novembro, essa pizza virou a atração principal aqui da padaria. Aqui da padaria. São quantos milhões de visualizações já no vídeo, tu sabe? Batemos um milhão hoje. Um milhão, gente, e só vai aumentar, porque esse é um número que só aumenta mais e mais. É uma bola de neve, tá? Mas e cadê a bendita pizza? Ah, hoje é tu que vai fazer a pizza de banana congemada, né? Então tá, eu me sinto pronta. Que coisa mais linda! Essa é a famosa? Essa é a famosa. Nossa pizza de banana. Tu que criou essa maravilha aqui, então. É, eu que criei. Mas e essa massa? Com a ajuda do meu papel. Ah, essa aí é uma massa especial, que eu fui elaborando ela. Ela é uma semifolhada, só que tem alguns segredinhos que fazem com que fique o diferenciado nosso, né? E a nossa gemada também, que realmente tem um outro segredo. E o segredo principal é o sucesso do meu locutor ali, que sabe vender. Eu não vou nem sequer me arriscar, me atrever a perguntar se os segredinhos vão me deixar quietos. Sim. Mas, tu já me disse que a massa realmente não é uma massa de uma pizza comum. Não, não é uma massa de pizza comum. É uma massa semifolhada. E ela é recheada? Recheada nas bordas, e no meio, e depois fora, aquela crocância da nossa gemada especial. E aqui ela tá pronta? Ela já tá assada? Aqui ela tá, bem dizer, preparada. Porque agora só vemos com a gemada. Então, finalizamos ali e largamos ela por cima aqui. Agora, vamos largar no forno. Por favor, que coisa! E quanto tempo agora ainda no forno? Agora, dois minutinhos, de dois minutos a dois minutos e meio. Gente, tô salivando e eu vou comer essa pizza quentinha. Tu provavelmente já deve ter provado a pizza de banana congemada. Sim, sim, tô aguardando aqui ela agora. Tá aguardando também? Tô aguardando ela agora. Ela é realmente tudo isso que estão falando por aí? E muito mais. Tem que provar, vai gostar. E uma pizza dessa serve em quantas pessoas? Porque olha o pedação esmeroso. É um pedação. Ela serve quatorze, quinze pedaços, mais ou menos. Bora provar, né? E eu vou começar bem pelo meio. Olha eu cortando a pizza no meio. Porque assim, ó. Aqui tem a banana. Aqui tem a gemada. Tenho uma espiada nisso aqui, pessoal. E ainda tá quentinha, eu tô salivando. Vamos lá? 3540. Sensacional. Vá. Vale muito. Pizza de gemada, resinavam papo. Mas a gente tem as daqui também pra provar. Bora provar as daqui? Bora. Norberto Caroni! Ele que vai escolher qual que tá melhor. Os dois primeiros concorrentes, então. Vai provar primeiro? Tá, primeiro o chefe, você é o chefe. O aroma está maravilhoso. O aroma está maravilhoso. Esse camarão, chefe. Esse é o da Márcia Dantas. Pisa do camarão. Eu tava curioso pra experimentar a pizza da Márcia. Ah, é? É. Peraí, peraí, não prova agora, porque a gente quer ver a sua reação, Norberto. A minha, ninguém tá curioso pra experimentar a minha pizza. Não, é porque eu fui pesquisar vocês. Ah, é? É, é. Aí eu vi Belém, falei, vai vir algum ingrediente de lá. E do Rio, do Rio? Do Rio, eu falei assim, torço pro Carioca não pôr ketchup na pista. E a minha, você pensou o quê? É verdade. Quem quer provar? A sua, você é paulista. Paulistana. Então, paulistana, eu já imaginei com muita cobertura. Mas eu trouxe influências da peça A Partilha. Ah, é que tá bom. Caiu todo o camarão da sua, bem feito. Caiu todo o camarão. Só porque eu reclamei, põe aquele camarão que caiu ali, já. Não, aqui não. Não, aqui não. Calma. Tem o hábito de colocar ketchup na pizza. Muito. Eita, cariocada, bota ketchup na pizza. Obrigada, querida. Várias coisas. Você põe ketchup na pizza, né? Eu boto, bem, eu gosto de ketchup, cara. Vou te falar sério. Mas na pizza? Não, na pizza não, André. Não, na pizza não. Porque a pizza, normalmente, já vem com molho de tomate. Vai, vamos experimentar. É, experimentem, por favor. Chefe, chefe, esse é o seu momento. Ah, é, ó. Pizza da Márcia. Boa, hein? Obrigada. Dá uma pegadinha, né? O jambu dá pegadinha na língua. Esse, Paulo, é queijo do Marajó. Nossa, muito bom esse queijo. É queijo do Marajó. Uma delícia esse queijo. O veredito do chefe. Joinha. Boa pizza mesmo. Boa. E o jambu, nessa quantidade aqui, ele não tá pegando. O jambu deixa a boca mais, mais molhinha. Parece eletrizantinho, né? Adormece um pouquinho, né? Vocês gostaram, gente? Tem uma cachaça de jambu, não tem? Tem, ela adormece a língua. Ela adormece a língua e o resto do corpo também. Não, o resto do corpo não. É, você toma muita, você dá, fica molinha assim, ó. Mas é bom pra beijar na boca. Jura? Pronto, falei. Amor, eu vou levar um cachaçinho de jambu pra nós. O chefe vai provar a outra pra fazer agora o comparativo. Bora, vamos. Agora é do café. Já vamos provar do café. Agora a minha? Primeiro chefe lá. Nossa, a minha é mais bonita, né, gente? Se você parar pra ver. A controvérsia. Agora, eu não entendi a lógica da tua. Você colocou bacon, o pirê, e aí surge um brócolis. É igual aquele cara que come lanche, come o fast food e pede um refrigerante zero. Pra dar uma equilibrada, entendeu? Pra dar uma equilibrada, entendeu? Essa pizza é o seguinte, você pode comer e fala que tá de dieta ainda. Entendi. Eu não, tem brócolis. Isso, é. Não, eu tô comendo verdura, entendeu? Entendi. Eu achei que você ia ficar mais no clássico. Eu achei que você ia fazer aquela pizzinha de bacon clássica. Bacon clássica? Como que é? Eu não entendo. O mussarelo e o bacon por cima. Não, não, chefe. Eu vi, eu descobri que o senhor vinha. Eu falei, não, eu preciso dar uma louvada. O senhor vinha. Agora, esse molho vermelho. É porque eu tenho que chamar. Se o cara é chefe, eu chamo de senhor. Esse molho vermelho. Ai, esse molho vermelho. Que pizza linda. Esse molho vermelho. Muito obrigada. Quem que é essa? E o André? Quase queimou. Desculpa aí. Isso é do flamenguista. Eu passo ali. Nossa, a minha tá realmente muito boa, viu? Falando de boca cheia. É igual ao rodízio, já tem que servir a outra. Mas a tua tem catupiry que dá sempre uma... Eu tô falando de boca cheia. Não, bacon. Bacon. Tá ruim, põe bacon. Vocês tão me colocando numa situação ruim. Tá ruim, põe bacon. Ô, chefe, não liga que não vale dinheiro, tá? Senão você tava ruim aqui, viu? Que delícia. Maravilha. Se essa competição valesse dinheiro, você tava complicado aqui. Tava ferrado. E aí, chefe, o que você achou? Chefe de cozinha. É. Tô me colocando uma sinuca de pico. Sinuca de pico. Mas é assim que é bom. Essa combinação do brócoli com o requeijão cremoso fica muito boa. Chefe, a gente vai te servir as outras pra você já ir fazendo... Tá bom. A análise criteriosa... A gente coloca quatro pedaços de pizza. Em relação às quatro pizzas... É igual em casa, né? Chega a pizza em casa. A gente vai colocando no mesmo prato. Família grande, você já põe quatro pedaços pra garantir, né? Azeitona. Vocês fazem isso em casa também? Gente, mas vocês comem a borda da pizza? Eu chego na pizza. Com borda ou sem borda aqui em São Paulo? Você vai querer fazer duas. Com borda. Que é esse em borda? Duas. Recheada? Não. Não, sem borda. Sem borda? Você deixa a borda? Eu como sempre a borda. Come. Às vezes eu como a borda, às vezes não. Eu como sempre a borda. Chefe. Italiano come borda. Italiano come borda. Eu, se ela tiver queimadinha igual a da Andressa, eu como, senão não come não. Come a borda ou não come a borda? Como a borda. Eu também como a borda. Chefe, você está experimentando qual pizza agora? Eu estou experimentando essa daqui. Aliti. Isso. Jura? Pizza da Adriana. Da Adri. Olha, tá bonita. Eu não sou uma pizzaiola. Sou uma linda atriz negra, paulistana, que fiz uma pizza que remete ao espetáculo que eu estou fazendo em cartaz aqui em São Paulo. A partilha de Miguel Falabella. A gente estará... Estamos sextas e sábados, às oito da noite. E aos domingos, às dezenove horas, no Teatro Sabesp Frey Caneca. Iléia Ferraz, Letícia Soares, Flávia dos Prazeres e eu, com a direção do maravilhoso Miguel Falabella e a produção do José Santana. Tá gostoso, Miguel? Chefe. Amigo do coração. Ele comeu e não falou muito da pizza. Falei sim. O Aliti ficou na medida... É que ele, diferente de mim, não fala com a boca cheia. Eu estou aqui, minha mãe em casa, minha mulher está em casa falando, ai, está falando de boca cheia de novo. Aliti na medida, o tomatinho, cereja, deu um docinho. Olha. Agora eu vou para a do André. Agora a do André. Agora, agora, agora sim. André, você quer Flamengo, você quer Rio de Janeiro, hein? André, você fez uma pizza mexidão. Eu fiz um mexidão que reflete o momento diverso que nós estamos vivendo, os tempos globalizados que aí correm e não faz sentido você fazer uma coisa só, tem que fazer tudix. Tá entendendo? Tudix. É aquilo que você abre a geladeira e põe o que tem. É claro. Junta. E o meu maior ingrediente é o amor. Viva o amor sempre. É o amor que fala nas coisas, a paixão. O que reflete também, essa temperatura do forno tem que estar na mesma temperatura do meu coração. Olha que você está entendendo. E o meu espetáculo, aproveitando a queixa. Se a combinação não é boa, não tem amor que segure. Não, tem sim. O amor sublima tudo. O amor é a melhor coisa do mundo. Conseguiu analisar, chefe? E o seu espetáculo? Vamos lá. Consegui. Opa. Se nunca de bico, hein? Olha. Já é para falar? Experimentou a minha? Já vai acabar o jornal, o programa. Parece que não, mas o programa acaba. Ainda brinquei, falei assim, estilo mais uma puxada para o vegetariano. É isso, é isso. Meu amor, todos muito gostosos, mas pela regionalidade e pela diversidade do Brasil, você vai dar mais... Viva o Pará! Viva o Pará! Viva o Pará! Viva o Pará! Viva a amizade, o amor, o respeito! Pará! Obrigada, chefe! Um beijo para o meu estado. Agora tem que dançar igual a Joel. Agora só uma dúvida. O Capela ficaria em último ou em segundo? Ô, Paula, acabou o programa. Não tem que ter essa dúvida. Acabou, acabou o programa. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. É isso aí. Que maravilha. O molho vermelho é seu? Segundo lugar? O Tanapizza, é. Parabéns pelo molho vermelho! Muito bom, muito bom. Obrigada. E os meninos fizeram um molho também sensacional. Parabéns para os meninos! E a massa também, né? A massa é principal, né? A massa também! A massa também! A massa também! A gente vai ficar comendo pizza! Gente, sexta-feira, o Teatro Santa Cruz. Quem disser que viu a gente aqui no Chega Mais, vai ter um desconto incrível na bebeiria. Sexta-feira. Pera vocês! Santa Cruz! Teatro Santa Cruz Shopping Santa Cruz. Minha futura irmã, que é Rinaldi! Lá no Angão das Cersas voou No Forte do...